Se você é uma daquelas pessoas que amam um friozinho, e ficam ansiosas para que a estação do inverno chegue, para poder usar um belíssimo e elegante casaco. Nessa lista de hoje, você vai conhecer as 5 cidades mais frias do mundo. E nelas você precisaria de mais de um casaco, talvez 2 ou até mesmo 3 para não congelar. Antes de começar, peço que se inscreva no canal e comente se você curte um friozinho. Agora bora pro vídeo! Helsinki, Finlândia Talvez você conheça o nome Helsinki por causa da série La Casa de Papel, mas na verdade, é a capital da Finlândia. Uma belíssima cidade de arquitetura única, e que tem vários pontos turísticos maravilhosos a serem explorados no verão. Mas não se engane pela beleza dessa cidade. No inverno, as temperaturas na cidade caem drasticamente, e a temperatura mínima já registrada foi de menos 33 graus Celsius. Até mesmo os próprios moradores da cidade tiveram dificuldades para passar o inverno rigoroso. E olha que eles já são acostumados com o frio. Ottawa, Canadá Capital do Canadá, uma cidade maravilhosa, com sua incrível arquitetura vitoriana, cheia de pontos turísticos bastante famosos como a Colina do Parlamento e também o Hideo Canal. O Ottawa entra em quarto lugar da nossa lista, pois o inverno lá pode ser muito rigoroso. Quem não estiver preparado com bastantes agasalhos para enfrentar temperaturas de menos 37 graus Celsius, nem tente visitar essa cidade no inverno. Se não quiser virar um boneco de neve. Minsk, Bielorrússia Capital da Bielorrússia, com mais de 1 milhão e 900 mil habitantes, tem temperaturas extremamente frias no inverno, que já atingiram menos 40 graus Celsius. A essa temperatura, você teria tremores incontroláveis pelo corpo, e as extremidades como orelhas e nariz, também os dedos das mãos e pés, poderiam congelar em questão de minutos. Ulombator, Mongólia No auge do inverno em Ulombator, já foram registradas temperaturas de incríveis menos 49 graus. Para se ter uma ideia, um bom freezer doméstico pode chegar a menos 25 graus Celsius. Então, se você pretende tomar uma cerveja bastante gelada na cidade de Ulombator, basta deixá-la por alguns segundos do lado de fora de casa. Mas, cuidado para não congelar ao bebê-la. Saka, Sibéria Também conhecida como Yakutia, essa é a cidade habitada mais fria do mundo. Essa cidade está localizada na Sibéria, e fica bem pertinho do Círculo Polar Ático, a cerca de 450 quilômetros de distância. Durante os meses de inverno que duram de 6 a 7 meses, as temperaturas podem atingir facilmente os menos 40 graus negativos. Mas, no auge do inverno, os termômetros já marcaram inacreditáveis menos 70 graus Celsius. Se você for sair de carro pela cidade, você não poderia desligá-lo em momento algum, até mesmo se fosse comprar alguma coisa no mercado. Os fluidos do carro, como o líquido de arrefecimento e o óleo do motor, congelariam em poucos minutos se o carro for desligado. Então nem tente viajar de carro à noite, porque se ele desligar, você poderia congelar junto com ele. E aí? Gostaram de conhecer as 5 cidades mais frias do mundo? Não se esqueça de assistir o outro vídeo aqui do canal sobre as 5 curiosidades da Ucrânia. Eu aposto que você vai se surpreender. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário para ajudar o canal. Até o próximo vídeo! E aí? Tchau.